Olá gente, mais um almoço aqui gente, mais um almoço delicioso, salmão, brócolos, eu gosto, esse outro aqui gente, que eu nem sei nem o que é, esse aqui gente, eu esqueci o nome, brócolos não, mas é bem parecido com brócolos, só que esse aqui é diferente, esse é mais fininho, mas é uma delícia, salmão, saladinha, meu arroz, tá gente, ainda tem ovo gente, tem um ovo, tá, não coloquei aqui, mas tem um ovo, tomate, deixei assim hoje a tomate, os pedaços, tá gente, e aqui tem uma moranguinha gente, disse que não pode comer, mas eu vou comer, tá gente, eu deixei até com casca com tudo, tá, mas eu vou comer, porque isso aqui é um feijãozinho, assim ó, mas é só uma colher ó, de sopa ó, dessas colheres pequenas mesmo, tá gente, ó, só é só um pouquinho ó, aqui, só até aqui ó, vocês estão vendo né, ó, só é só esse pouquinho aqui, não pode ser mais do que esse, cozinhou demais gente, ó, mas não é feijão isso aqui, tá, esqueci o nome também, só dou para esquecer o nome das coisas, só Jesus, então esse é meu almoço de hoje, tá gente, esse almoço delicioso, tá, que Deus vem abençoar o meu almoço e o seu almoço também, e tudo de bom para ti, o vídeo vai ser bem pequenininho gente, vocês podem curtir, assistir até o final, tá, porque é um vídeo pequeno, pequeno, não é um vídeo grande, é um vídeo de pequenininho, 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 tchau, beijo, fui!